A CIDADE NO BRASIL 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 É tão vocês que aqui estão, são bonitas para os jornais. É tão vocês que aqui estão, são bonitas para os jornais. Por agora só por correr, o baixo nem costas têm, o baixo nem costas têm. Oh, ai, eu já estou lendo. 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 Menina do leixo preto, diga-me que a menina morreu. Se lhe morreu pai ou mãe, a menina morreu. Se lhe morreu pai ou mãe, a menina morreu. Nunca cantei a guitarra, nem por mim nem condição. Canto-vos hoje aqui, com falta do meu irmão. Em Lisboa fui nascido, em braga de jovens atos. Oh, João de Amaral, que é o homem que vai correr. Oh, João de Amaral. Oh, João de Amaral. Ah, valeu, está certo. Para cá, para o contrário, cara. Ok. Eu nasci ao contrário, perfeito, para o casital. Vamos lá, mamal. Perguntou-se a minha arteira doutora. Que mulher fui arranjar e não me quis a trabalhar. Mas é merda viadora. É o que acontece aos velhos. Quem procurava cidade. E a mulher mais que danada. Lá pela noite está calada. Rei com o nariz ao marido. Marido, meu maridinho. Marido do coração. Ei, se esta noite não fores lá. Se esta noite não fores lá. Faz-te tão grande que não. Não, 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 não. A mulher mais que dá. A mulher mais que dá. É o que eu acho. A mulher mais que dá. O que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é?